Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela, esse canal é o Último Juro e hoje estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre ninguém mais, ninguém menos do que Agatha Christie e o seu Caio Pano. Bom gente, vocês já sabem de toda a minha história com Agatha Christie e antes de falar um pouquinho sobre o livro queria dar só um recado que eu gravei um podcast com o Paulo lá do Caixa de Histórias sobre Caio Pano então vou deixar o link aqui embaixo do nosso bate-papo que foi muito legal para vocês ouvirem também ele até vai ler um trechinho aqui do livro, fazer uma narração, ficou muito legal e o Paulo também fez um vídeo porque o Caixa de Histórias está começando um canal no YouTube, então ele fez um vídeo que ele discutiu um pouquinho falou sobre a opinião dele sobre Caio Pano, então vou deixar os dois links para vocês aqui embaixo para vocês conhecerem o trabalho dele que é muito, muito legal e vale muito a pena. Bom gente, dito isso, Caio Pano é a última aventura de Hercule Poirot Hercule Poirot, vocês sabem que eu não sei falar esse nome, enfim é a última aventura, ele já está bem velhinho aqui e ele é, não vou dizer uma releitura, mas ele é assim, um retorno à casa de Stiles que é a primeira aventura do Poirot que eu acho que se não me engano se chama Assassinato na Casa de Stiles um misterioso caso da casa de Stiles que é a primeira aventura dele então ele retorna a essa mansão aqui em Caio Pano e convida o seu amigo Capitão Hastings para também retornar à mansão de Stiles que é o personagem que acompanha ele naquela primeira aventura naquela primeira investigação e juntos eles vão, é claro, investigar um mistério aqui nessa mansão que está toda modernosa agora foi totalmente reconstruída, reformulada então eles retornam para investigar um mistério basicamente essa história vai gerar em torno de um possível assassinato que, na verdade, o Poirot já sabe quem é e já sabe o que pode acontecer mais ou menos ali isso é uma coisa que eu não gostei muito no livro porque, na verdade, ele se torna um livro meio que sem propósito, né? na minha opinião porque ele já sabe quem é o assassino então porque ele simplesmente não vai lá e prende ele então eu achei isso um pouco sabe quando a justificativa não te convence? então esse primeiro passo aí do livro essa primeira justificativa dele não me convenceu porque se o Poirot já sabe quem é o assassino por que ele simplesmente não termina logo com isso? mas não, aí ele pede para o Hastings investigar todas as pessoas que estão nessa casa como potenciais assassinas então ele vai investigando é claro que ele não encontra ninguém ele fica completamente perdido na situação ele faz várias coisas todas erradas o que é bastante engraçado até na narrativa mas ele deixa ali o Hastings meio que sem saber o que ele tem que fazer sem nenhuma pista para ele ficar tateando às cegas um possível assassino o que eu achei bem legal nessa trama é que a filha do Hastings está nessa história que é a Judith e ela é uma cientista super prafrentex uma moça que na verdade ela é uma auxiliar ali de um médico que é cientista e ela ajuda ele nas pesquisas, nas experiências então e ela é super independente assim ela tem uma cabeça bem à frente do seu tempo acha que mulher não tem que casar que ela tem que trabalhar que ela tem que lutar pelo que ela quer na vida dela então é uma personagem bastante interessante um pouco irritante em alguns momentos porque ela tem uma pegada bem adolescente com ela mas um personagem que eu gostei bastante no geral vocês sabem que eu tenho sérias ressalvas quanto às narrativas da Agatha Christie por motivos como esse o Arro que fica uma coisa meio fácil vamos dizer assim eu acho que ela não deixa o leitor participar muito dos mistérios dela você está ali como um mero espectador e você acaba não conseguindo investigar tanto aqui você acaba investigando junto com o Hastings mas é mesmo uma coisa que a gente fica tateando as cegas sem nenhuma pista porque o Poirot não dá uma pista então isso é uma coisa que eu acho um pouco injusta com o leitor então ela tem uma fórmula muito específica nos livros dela principalmente quando ela está falando de algum detetive como as histórias do Poirot então a gente sempre tem um casarão a gente sempre tem conflitos familiares a gente sempre tem alguém com muito dinheiro a gente sempre tem esse tipo de história nas narrativas do Eric Le Poirot então acaba se tornando um pouco uma fórmula é um livro gostoso de se ler como todos os livros dela eu achei uma narrativa que flui super bem ela escreve muito bem ela faz os personagens muito bem claro que também na minha opinião dentro de alguns rótulos eu acho que ela trabalha muito com personagens rotulados sempre tem um mulherengo sempre tem uma moça que é um pouco fora do padrão sempre tem por outro lado uma moça que é muito dentro do padrão nesse livro também tem então eu acho que isso é uma coisa que acaba deixando a leitura depois que você ler vários dela pra mim ficou um pouco monótono porque eu gosto de coisas diferentes eu gosto de autores que se refazem, né? então essa é a minha grande crítica às obras da Agatha Christie algumas pessoas ficam um pouco nervosas comigo gente, não me odeiem, tá? eu recebo alguns comentários meio odiosos toda vez que eu faço alguma crítica à Agatha Christie mas eu acho que na realidade a literatura significa uma coisa pra cada pessoa e cada livro é uma experiência diferente, né? então eu acho que ele é um livro gostoso de se ler quando você não tá fazendo nada quando você não tem nada em mente ou quando você quer descansar de alguma leitura mais pesada são livros que caem muito bem que são interessantes mas assim, não sei se eu vou retornar à Agatha Christie tão cedo eu ainda tenho um livro dela que eu quero muito ler que é Punição para Inocência então esse é um livro que eu tenho muita curiosidade então esse talvez eu leia mas depois de Punição para Inocência a gente já li quase 10 livros da Agatha Christie e eu sempre saio com essa sensação de que eu não fiquei completamente satisfeita com a leitura pra mim sempre falta alguma coisa eu acho ela meio injusta com o leitor ela nunca deixa a gente participar dos crimes e acaba sendo sempre uma fórmula então eu sempre saio achando que faltou alguma coisa pra aquilo ficar 100% legal esse por outro lado apesar dessas críticas todas eu achei que é um livro que termina muito bem ele tem um final que me surpreendeu que eu achei muito bom muito bom mesmo se o começo não tivesse essa coisa do arrojar saber quem é o assassino e tudo mais eu diria que ele seria perfeito o final é excelente excelente, ela tá de parabéns com o desfecho desse livro eu gostei muito mesmo mas eu achei que o começo deixou um pouco a desejar mas assim, enfim uma resenha meio desconstruída essa minha, né, hoje mas pra mim os pontos positivos dele são mesmo essa narrativa que ela conduz bem alguns personagens como Hastings, a Judite e até o Poirot aqui que tá numa situação bem diferente porque ele tá bem velho ele tá numa cadeira de rodas ele não pode se locomover então por isso que ele pede, né, pro Hastings investigar pra ele eu não expliquei isso antes, né, a louca enfim, mas ele tá bem no fim da vida eu nem sei se eu posso dar um super spoiler mas como essa é a última aventura do arco e Poirot eu acho que vocês já podem imaginar que ele morre, né então assim, eu não vou dizer como, nem porquê, nem quando, nem onde mas assim, é de se imaginar porque é a última aventura, né então tá em todos os lugares aqui eu achei que ela é bem nostálgica mas ela é nostálgica de um jeito bom e encarei esse livro por isso que eu acho que a morte não é um spoiler como uma despedida do Poirot mesmo pra ela dar continuidade ao trabalho dela com outros livros, com outros personagens então é um livro que eu acho que encerra bem o arco Hércules Poirot na vida dela eu achei isso, gostei muito disso da maneira que ela encerra mesmo as histórias desse detetive e isso eu achei bastante bom, assim gostei muito pontos negativos foi meio que o que eu falei pra vocês mesmo e o que eu mais gostei nessa história foram alguns personagens secundários, na verdade que são bastante engraçados que são bastante interessantes mas que também não se tornam muito parte da história eles ficam bem em segundo plano mesmo mas, de qualquer forma o clima também é uma coisa que eu gosto muito ela sabe construir clima muito bem isso é realmente é uma coisa que eu admiro muito na escrita da Agatha Christie tudo o que ela faz envolto essas histórias de mansão e tudo mais aquela coisa de porta abre porta, fecha porta fechaduras isso é tudo sempre muito legal e é muito gostoso de se ler e eu gosto bastante mas, no geral, eu achei um livro mediano gostei mais de alguns outros que eu achava que eu não tinha gostado tanto mas ainda prefiro nem vou dizer, né O Caso das Negrinhas que é o meu favorito mas mesmo O Assassinato do Expresso do Oriente ainda prefiro a esse acho que é um livro mais legal até mesmo O Assassinato de Roger Eckerd que eu também já resenhei aqui é um livro também melhor do que esse na minha opinião então, assim, é um livro mediano mas eu acho que vale a pena ser lido pra quem curte os livros dela pra encerrar aí esse arco do Poirot e saber como que vai acabar a história dele Bom, é isso mesmo, gente a gente já tá chegando no finzinho de outubro então já estamos aí encerrando o especial de suspenses, né por aqui e achei legal trazer esse, assim, pro fim do mês pra ir fechando com chave de ouro porque eu sei que vocês gostam muito só espero que vocês não me odeiem pelas críticas Bom, gente, é isso se você ainda não é inscrito no canal não deixe de se inscrever pra não perder nenhum dos meus vídeos se você gostou desse vídeo dê um curtir aqui embaixo me ajuda muito na divulgação e todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo me sigam por lá também vejo vocês na próxima muito obrigada tchau, tchau